Música Abra seu coração para Deus Nessa caminhada você pode até cair, mas Deus vai estar sempre do seu lado para te levantar Você nunca estará sozinho, mas você nunca estará do seu lado É preciso suportar duas ou três lados e se quiser conhecer a própria vida A própria vida não é ser bonita, então temos que ter a pena estar lá do seu lado Acredite em si mesmo, não trabalhe com o que as pessoas falam Música Quando você acha que não tem ninguém, Deus está cuidando de você Sempre terá alguém que tirou nesse mundo Você nunca estará sozinho, porque Deus tem que estar do seu lado A depressão é só uma fase, Deus irá te curar Não pense em amar alguém e amar o seu risco Música 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 Música